Como é que tá a sua emoção pra hoje? A emoção de pisar aqui é sempre a mesma. Não importa em que posição a gente venha, a alegria dessa avenida e a intensidade dela está pra todos. Eu saldo o campeão, a imperatriz. É uma competição, que eles sejam felizes como campeões. E a gente segue a nossa alegria desfilando nessa avenida mais uma vez. E essa fantasia linda que você tá? Parece super confortável, mas tranquilo atravessar a avenida. O carnaval, ele dá pra ser quase confortável. A minha fantasia tá perfeita se a gente pensar assim. Mas sempre dá uma apertadinha, uma torcidinha, tá tudo bem. O carnaval é assim. Diogo, como que é de desfilar do lado dessa musa? Você tem ciúmes? É um espetáculo, é maravilhoso. É, sou apaixonado pelo carnaval e por essa mulher maravilhosa. Como você explica esse sucesso e esse amor tudo junto? Oi, desculpa. Como você explica esse sucesso e esse amor tudo junto? Eu acho que é isso, você falou, é o amor. O amor que faz tudo isso ficar assim, desse jeito. Não tem outra coisa. Agora é só aproveitar e viver. Bom desfile pra você. Muito obrigado. A gente tá acompanhando o samba exaltação. Vamos vir mais um pouquinho? É tão bom esse momento, né? Samba de 93, sobre a lua, o luar. Amo esse samba, amigo. Grande rito tem grande samba já, só vai melhorando. Esse então, meu Deus, abri a avenida com o homem. Lá era o rio. Sobe o som! Boa noite moça, boa noite moça, boa noite moço. Aqui na guerra é o nosso tempo de fé. Fala, majeté. Marixa da cabaça de bar. Marixa da cabaça de bar. Preparo o poder, Pro meu axé. Deixa o bar na Samba da cabaça de bar. É um norte da madura. Mara que eu al classrooms, Seus é balando, tá encrencalado. Mandilha da saia rodada. É morro, bar. Socava preta deоду. Socava hoop a meio sol. Ameia lua, Marabou. Vai lá fiando. Eu sou do Riti, a vida quebrada. Sou do fogo encarnada. V Stress, Revolto, Ô Luar, ô Luar Olha que aqui sorrindo na segunda-feira Ô Luar Dobra surto Pra assaltar os vazios da madela Eu dobraria e o meu bloco é sem dinheira Laroyê, laroyê, laroyê É poesia na escola e no sertão A voz do povo proberta das ruas Tantas vixas viram desse chão Laroyê, laroyê, laroyê As sete chaves vêm abrir meu caminho A meia-noite onde o sol vão florescer Canta essa boca aí Repara, ô, repara Laroyê, cruza a esperança sem Deus Virei o fogo, meu gigi sou eu